Aaaaaaah, tô com depressão, hein? Aaaaaaah, tô com depressão, hein? É interessante pra Piggy, já que ela basicamente vai quebrar pallet o tempo inteiro na partida, já que ela é uma killer tecnicamente bem lupável até. Bom, tô levando aqui intervenção corrompida, pra gente não tomar aqui esses 3 geradores, né? Trancos 3 geradores mais tantes de mim no começo da partida por 120 segundos. O Rin, nosso querido Rin, botei o Rin na Piggy, que eu acho o Rin na Piggy muito interessante, principalmente por quê? Porque ela atrasa o jogo já naturalmente com as suas traps. Então, se o Rin tiver ativo e a pessoa parar de fazer o gerador pra ter que tirar a trap, esse gerador já vai começar a regredir e tudo mais. E, obviamente, não pode faltar o açougueiro deslechado, que é outra coisa que vai fazer um combo muito bom com o Rin. O pessoal já vai sair do gerador pra querer tirar a trap, se alguém terminar um gerador, né? Desesperado, o gerador que esse cara tivesse fazendo vai começar a regredir por causa do Rin. E, obviamente, o pessoal aí, longe dos seus geradores, que estarão regredindo, se curando com o Slope Butcher um pouco mais lento também. O Slope Butcher aí acrescenta o efeito de lacerado, que dá 20% de slow na cura. Não importa se está fazendo em grupo, né? Se curando em grupo ou se curando solo, o pessoal vai se curar bem mais lento. Então, se eu conseguir fazer eles perderem tempo com qualquer outra ação, ou seja, se curando, tirando trap, o Rin vai comer muito os geradores e vai ser muito bom pra mim. Então, isso é muito interessante. Bom, espero que vocês curtam a partidinha de Pigzinho aqui, pessoal. Eu não tenho o Barbecue Entille ainda. Provavelmente o Barbecue Entille cairia bem aqui no lugar do Força Brutal, tá? Ficaria, basicamente, quase que a mesma build ou a mesma build do Legion, né? Interessante pra Pig também essa build. Bom, então é isso aí. Espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, um grande abraço. E os addons que eu tô levando é pra ter uma trap a mais e aumentar ligeiramente o tempo para o sobre-evento procurar uma caixa de sal e diminuir ligeiramente o tempo de colocar armadilha de urso reversa em um sobre-evento, beleza? Bom, valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Meu Deus, esse mapa, cara. Só tem esse mapa, meu amigo. Poxa. Não sei nem onde é que o meu Rin nasceu, velho. É, eu acho que nasceu num lugar interessante. Não, acho que não tem... Acho que não nasceu ninguém muito do meu lado, né, velho? Aqui, ó. Ela ouviu o raio de terror. Oi! Você não faz no fast. Já vamos quebrar isso aqui. Bom que eu tô com um brutal... 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 Brutal Strange, né, cara? Tá bom, já tô sabendo. Meu a... Meu Deus do céu, cara. A hora que ela dropou, eu ia dar a volta pra pegar ela do outro lado. Quando eu tinha ela veio pra cá, mano. Tem alguém querendo me lanternar atrás? Sabia? Ok. Ela tá de sprint? Eu acho que ela tá de sprint. Vamo lá. Não vejo ninguém. Também não estou com barbecue. Ok. Ok. Oi. Calma. Já vamo tirar esse pessoal daqui pra deixar o Rin comendo um pouco. Opa! Que bom que tu caiu, cara. Eu queria muito que tu tivesse caído aqui. Ótimo que o Gen tá resetando. Não tá mais. O cara dropou uma pallet toscamente. Oi. Oi. Vamo parar de fazer o meu Gen, por favor? Obrigado. Muito obrigado. Vamo lá. Vem cá. Caraca, vocês estão querendo fazer esse Gen, né, velho? O cara soltou o gerador de novo, mano. Calvou. Eu não vou te deixar correr aqui pra dentro, velho. Infelizmente, eu vou ter que te focar porque tu tá aí numa zona que eu não quero perder nunca esse gerador, velho. Ah, ela tá com o BT. Ok. O cara achou o meu Rin. Caraca, eu achei que tu já tinha pulado a coisa, velho. Dead Hard. Brutal Strange vai ter que jogar agora. Ela não tem mais nada. Vou fazer ela gastar o DS dela. E eu vou perder aquele gerador, mano. Eles focaram bastante aquele Gen. Nossa, olha o bug do DS, velho. Ok. Gigão, por que você não bateu logo nela? Eu compensei esse bug com alguns segundos pra ela poder correr e chegar numa janela. Ela não fez isso. Tem um cara atrás de mim. Ah, então vocês são SWF por acaso? Vocês são Survivor Friends? Que bonitinho. Alguém vai querer me lanternar? Vem cá. Sprint Burst. Olha lá. Usa teu Dead Hard. E dá adeus à partida. Agora eu vou em T. Dropo Safe. Achei que eu não ia, né? Tu tens arrancada explosiva. Tu não tem Dead Hard. Vai guardar um pouco dessas traps. Tá contando na cabeça dela. Ok. Olá, Felix. Não, não tem saída por aqui. Vou ter que quebrar isso aqui. Ok. Boa. Camperar paletes é isso aí mesmo, cara. Gasta todas as paletes. Tu me ajuda muito, velho. Quê? Oi? Oi, dedicado. Oi, dedicado. Meu Deus, eu quero camperar todas as paletes, velho. Ok. Tirou a Trap. E agora, meu amigo? Não tem mais Palete aí, tu não joga, né? Se não tiver Palete no mapa, tu não joga. É assim que funciona. Tá certo, Felix. Olha lá, mete teu Dead Hard aí. Isso, garoto. Você vai querer fazer isso? Vai lá. Você acha que eu não te vi, né? Você acha que eu não te vi, né? Cara, o que vocês estão fazendo da vida de vocês, cara? Sério. Também não tem que me preocupar com o Dead Hard que ela tem arrancada. Ok. Toma. Ah, essa daqui morre também, né? Ok. Estão segurando embaixo do gancho, é provável. Não. Ok, já vi o Felix. Não vi a Nia. Dead Hard. Caiu. Ok. Vamos ver se eu acho a Nia agora. Opa. Caiu no Double Back? Como é que é? Caiu no Double Back? Ah. Ok. Agora vamos brincar. Vamos ver se o Felix sabe lupar? Sabe. Com certeza sabe. Lupa que é uma beleza esse Felix aqui, velho. Você pode ter certeza disso. Esse cara... Eu não sei o que tem nesse cara, velho. Mano. Os hits passam por cima da cabeça dele, velho. O Rin segurou o primeiro gen naquele começo. E depois eles cometeram alguns erros. E diz mais, boys. 4, 4, 6 e 7. Ok. 3 consoles e 1 PC. Ok. Nensizinha. A tendência é do console, mano. Então tem que cuidar dos 360 dela. Pra lá. Escorando bem a parede. Ela vai tentar procurar um looping. Achou uma pallet. Não. Não achou nada. Dead hard. Não tem. Agora eu vou começar a botar trap. Eu tô achando que eles vão tirar meu Rin de lá, velho. Realmente, nigga. Aqui eu tô. Ok. Ok, vamos lá pra mais uma partidinha de Pig. Estamos com um Twitch aqui na... Neste lobby. E gostei do meu spawn do Totem, velho. Eu vou dar uma olhada primeiro aqui na escola. Exato. Droga. Eu queria um catch, velho. Eu queria um catch. Não queria... Um hit. Acho que ele soltou a mão bem na hora, velho. Eu vou... Por que que eu ignorei ele e fui nela? Não. Vou quebrar logo. Porque eu quero todo mundo machucado, velho. Pro Slop Butcher jogar, tá ligado? Vai ficar aqui mesmo? Sério? Ok. Beleza. Ok. Interessante. Jogo legal. Jogo legal. Dash Hard salvou ali. Ah, deixa eu botar a trap, né? Ok. Não quero correr risco de... Tomar o primeiro jeito. Não tá com trap na cabeça ainda, né, minha filha? Parte tua que tem uma caixa da Jigsaw, velho. Meu Deus do céu. Tranquilo. Do lado, cara. Você voltou pra cá, mano? Tem um cara aqui em cima. Exato. E é o cara machucado que vai tentar salvar. Nice. Beleza. Consegui duas traps, duas downs, duas hooks. E o meu gen... E o meu coisa ainda tá comendo, velho. Ok? Ok. Meu, olha o ruin onde é que tá, velho. Pelo menos devia ter alguma coisa cobrindo ele um pouco, né? Print. Não. Ok. O que é que a pessoa tem na cabeça, cara? Velho, se tu tomou o hit, cara, sai, velho. Sai, cara. Vai lupa o killer e espera alguém salvar. O que é que tu tá fazendo, cara? Já evito que ela desça aqui. Não tem a pallet. Vamos lá. O pallet tá aqui? Não. Ok. Então caiu. Bom, vou fazer usar o DS. Whatever. DS tá bugado na... Na Pig? Não, ela não tem DS. Não tem coisa aqui também. Ok, mas eu acho que eu consigo levar ela aqui, né? Eu consigo. Vamos lá. Bom, só sem o barbecue, isso é um pouco ruim. Então eu tô indo na pura intenção, tá ligado? De quais geradores que eles podem estar. Eles podem ter voltado pra esse gen. Aquele gerador, talvez. É. Não, esse gen aqui tá bem safe. Não. Ele não tá mais. Voltaram pra ele. Caraca, o gerador tava muito baixinho, velho. Muito, muito, muito baixinho. Vocês não tem noção, cara. Que bug é esse? Behavior. Toma. Cara, sério. Tava muito baixo o coisa. Eu juro pra vocês que... Se eu não ouvisse o barulhinho do Fusca, tá ligado? Que o gerador faz. Eu não teria voltado. E teria tomado esse gen. Ok. Te achei. Foi uma péssima coisa, velho. Eu ter te achado. Eu já tinha visto esse cara aqui. Só que eu quero pegar ela. Porque se eu pegar ela, eu elimino. Eu vou deixar ele deslugado. E eu quero eliminar muito um cara agora. Hum, entrou no local errado. Mas ainda tem essa pallet aqui safe, né? Tá óbvio. O nosso querido Brutal Strange vai jogar. Se eu pegar ela, ela morre. Então eu preciso muito focar ela, velho. Gasta. Boa. Ela deveria ter gastado. Essa altura do campeonato, cara. Tua última rook, velho. Tu não tem dead hard. Gasta tudo, velho. O cara tá deitado no chão ainda. Isso é muito bom. Essa daqui morre. Deixa eu vir nesse gen pra ver se a Laurie não voltou nele. Não. Gen resetou. Muito bom. Eu não sei como é que eles não viram meu totem ali ainda, velho. Aqui eu não passo, né? Eu sou muito gordinha pra passar aqui, velho. Ok. Agora a gente vai brincar, minha filha. Agora a gente vai dar uma brincada. Vocês estão muito... Espera aí que eu perdi ela aqui de vista. Vocês estão muito stealthzinhos, velho. E eu odeio sobrevivente stealth, cara. Tem uma coisa que eu não gosto é de sobrevivente stealth, cara. Eu gosto daquele sobrevivente que aparece... E... Eu preciso suicide nem uma coisa que lupa, tá ligado? Será que eu gosto de... É foda quando pega os caras que lupam muito bem, é verdade. Mas... Prefiro o cara que aparece do que o cara que fica escondido demais. Eu preciso tirar a escada daqui de novo. Ótimo. Agora ele viu o meu totem. E agora mesmo que eu preciso tirar a escada da partida. Não sei se é a última dele, acho que não. Deve ser a segunda dele ainda. Ah, já te vi, meu filho. Sua jogada foi boa. Ok. Double back. Desculpa eu ter ficado calado, pessoal. É que... É que eu preciso concentrar quando os caras tentam fazer o seu loopingzinho. Pua, você mesmo. Você mesmo, você mesmo. Está de hard? Ok. Será que ela ainda tem DS, velho? Acho que ela não tem mais DS. Desde que foi salvo, eu entrei em chase com aquele cara. Derrubei aquele cara, botei aquele cara no gancho. Não é para ela ter mais DS, não é? Ok. Dois a menos, três gentes. Curaram. Lop Butcher jogando. Tem que botar dele aqui, né? Tomou. Vai para o Infinity. Ele tem um lado muito longo para correr, para fazer esse Infinity. Ele tem que dar uma volta muito grande. E não tem mais nenhuma das pallets aqui dentro da escola. Ele simplesmente caiu. Ele tem o DH ainda. Ele pode chegar na pallet. E ele vai usar esse DH para chegar na pallet. Eu deveria imaginar, cara. Vai que ele caiu. Whatever. Toma. Toma. Se o outro cara sair pela hatch, eu não vou ficar prendendo muito partida, não, mana. Esse vídeo já está ficando bem longo. Ah! Já vi ele. Estou ouvindo corvos. Ok. Sprint. Você não tem sprint, cara. Para que você está se... Trancando coisa, velho? Talvez ele pegue uma hatch, mas a mina se matou. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. Foi uma boa partida. GG. GG. Mais boas! Partidona, partidona. Youtube.com.br 1, 2, 3 e 9. Esse 9 aqui tava com alguém, mano? What the fuck? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscreva no comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tô de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau.